Vendo tudo Vendo tudo Vendo tudo Embaçado Tudo Tudo escuro Tudo claro Deus meu, Deus meu Por que não escuto mais A sua voz Dó 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 Na minha alma Nem os pregos Nem os açoites Dói mais Deus meu, Deus meu Que não senti mais O teu amor Lá Lá Com sede Doendo Cristo ainda é doce E consola sua mãe Seu discípulo que chora Mãe, eis aí teu filho Filho, eis aí tua mãe Dor, dor, dor Eu sou o velho Seja feita A tua vontade Assim na terra Como é no céu Teu amor É melhor que a vida Está consumado Do